Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai O vídeo de hoje ele vai ser um ficção em debate e vai ser de mangá também, né? Que eu fiz um de mangá do Gishiken há um tempinho já Aí o de hoje eu acho que eu vou trabalhar um outro mangá, no caso, eu vou trabalhar um outro mangá Que no caso é o Sag Drops Principalmente pra focar num problema, ou no caso num... Um problema maior mesmo que é o debate, ou o problema maior do mangá Que é aquilo que pegam no pé com o mangá, que é o fim do mangá Entender um pouco se esse fim é válido ou não, se... Enfim, vai ter spoiler, né? Porque eu vou falar o fim Mas se esse fim é não digno, né? De um processo todo do mangá O Sag Drops foi publicado em nove volumes pela New Pop Esse mangá aqui, vocês podem ver Outra capa dele Na verdade ele tem dez volumes, né? Porque o décimo volume é um volume extra com uma espécie de ova, né? OVA com histórias a mais ou histórias paralelas que não foram desenvolvidas no decorrer do mangá Mas que tinha ali um gancho Aí juntou um conteúdo e um volume a mais, né? E ele se nada mais é do que a história da Rin, né? Que é uma menina de quatro anos, cinco anos, alguma coisa assim Que foi criada pelo seu avô Ou... enfim, ele não necessariamente... Na verdade ele não é o avô dela Mas a pegada era a seguinte Ela tinha uma empregada doméstica que cuidava do senhor, né? E ela teve um relacionamento, acabou tendo um filho E como ela trabalhava pra esse homem Ele foi gentil o suficiente pra cuidar da menina E como ela não queria, né? Assumir a criança Esse senhor, ele assumiu a criança como se fosse dele E meio que ficou nesse esquema, né? Meio que é um arranjado, né? Do... desse senhor ficar com a menina Cuidar da menina Como se fosse filha dele, né? Como se tivesse uma relação com essa empregada Que era muito, muito mais nova Na verdade não teve uma relação de verdade Ele só pegou, adotou a menina Porque ela não tinha pra onde ir, né? Não tinha... Não que não tivesse pra onde ir Mas a mãe não tinha condições de cuidar Tava em problemas psicológicos Problemas de formação de carreira e tal Era muito jovem E passou pra frente a filha indiretamente E aí o que acontece? Aí esse senhor morre E o neto dele, o Daikishi Ele encontra essa menina meio que largada, né? A família não sabia o que fazer com a menina Porque pensava que era a filha do vô, né? Um caso de um senhor já de idade Que acabou tendo um filho Acabou morrendo, deixando a menina ali Aí o Daikishi, ele é um dos netos Acho que certeza é um neto desse senhor, né? E o que ele pega? Ele pega a menina Ele se afeiçoa pela menina no casarim E ele fala Ah, vou cuidar da menina Vou, enfim O Daikishi pega ela pra... Leva pra casa Começa a virar o pai dela mesmo, né? Aí ele cuida dela Compre as coisas Matricula na escola Começa a conviver Começa a entender como é que... Que é a dinâmica, né? De um pai solteiro Porque ele não teve filhos Ele é um homem... Enfim, tem trabalho e tal Mas ele... E acaba acontecendo que a menina Começa a amadurecer E começa a cuidar dele Por quê? Porque ele é um homem É solteiro É meio largado Segrado E conforme ele vai cuidando dela Ela começa a ter esse lado maternal Indireto, assim De cuidar dele também Embora ela seja criança ainda Aí essa história Ela se divide em dois momentos O momento da infância, né? Onde a Arinha ainda é jovem E pequena E vai, enfim Superando, né? O fato de ser uma menina solitária De ter perdido o vô Que ela pensava que era pai De ter sido abandonada pela mãe E todos aqueles traumas, né? De ela ser uma menina introspectiva Tímida E em processo de conhecimento Sobre o mundo Aí ela vai e começa a se Lentamente a se abrir E a se tornar uma pessoa mais feliz E, enfim Eu acho muito interessante Todo esse desenvolvimento Do relacionamento dos dois, né? De pai e filha Que vai, enfim Desembocando Nesse afeto Familiar mesmo De família Aí tem um segundo momento Já que tem um time skip Um momento onde ela já cresce E essa é a Arinha velha É velha não É com adolescente, né? No colegial E esse é o melhor amigo dela Que também vivia brincando com ela Desde a infância, né? Que eu não lembro o nome agora Eu não vou pesquisar o nome Tanto faz Mas o ponto é Aí ela vai Cresce Vai pra colegial Continua sendo um slice of life De momentos da vida dela Um momento do amadurecimento Ela continua cuidando do Dai Kishi Que continua trabalhando na mesma empresa E ela vai interagindo com os vários amigos Tipo essa que é uma das amigas dela Também de infância Que se eu não me engano É parente do Dai Kishi Ou filha de uma das irmãs dele E a Arinha já no colegial, né? Debatendo Debatendo Vivendo, né? Fazendo o cotidiano dela E tendo as interações do adolescente O que vai acontecer depois, né? E a pegada é O mangá é mais ou menos isso É o processo de vida Dessa desrelação De uma filha adotiva As descobertas, né? Do que é viver Junto com uma... Enfim, aprender a cuidar De uma menina nova Criança Aprender a cuidar um do outro As relações interpessoais Com outras pessoas Tipo com o moleque Que eu esqueci o nome E não quero nem lembrar Tanto faz E ela, enfim Ela e o Dai Kishi Como família mesmo Como uma família Um pouco atípica No sentido de que Arin E o Dai Kishi Não são relacionados sanguinamente, né? Eles perdem São que são Mas depois descobrem-se Que não são, né? Que ele de fato Ela não é filha do vô dele Ela vai Conhece a mãe Conhece a carreira da mãe Que é uma mangaka Todos os dilemas maternos, né? O porquê que ela não conseguiu Ter forças Pra abandonar a sua carreira E ela acabou abandonando Arin Ao contrário, né? Ela escolheu um projeto de vida E foi apoiada pelo senhor, né? Que ela era empregada doméstica dele E o que acontece? O que acontece? Que Arin vai amadurecendo E vai desenvolvendo suas peculiaridades Ela é uma pessoa muito responsável Uma garota muito madura Enfim Mais ou menos Esse é o Slice of Life Do Sagdrop O Sagdrops é uma história muito boa Muito bem contada Eu acho que O Timeskip Dá ela pra criança Porque ela é muito carismática Quando criança Ela é muito fofinha Ela é muito gentil E aquelas crianças Que dá Sei lá Tem um carisma muito grande E depois do Timeskip Dizem que a obra é a pior de qualidade Mas na verdade Sagdrops não cai de qualidade Ele só muda o contexto Porque ela era criança Ela agia como criança Vivia no mundo de criança Aí ela cresce Aí ela vive num mundo de adolescente E as pessoas têm um pouco de repulso Porque era muito bonitinho Era muito legal Ela descobrindo coisas Perdendo dente Desenhando Interagindo na escolinha Conhecendo os amigos Enquanto aprendia a cozinhar As coisas básicas Assim Do cotidiano da Arim E era tudo muito fofo Era tudo muito bonitinho Ela cresce E fica adolescente Então muda as relações Muda O contexto de história Muda muitas coisas Porque ela cresceu Aí as pessoas têm um Tem um pequeno repúdio Já no Timeskip Que a primeira metade é melhor Não que é melhor Ela simplesmente tem um contexto diferente Mas a qualidade do mangá narrativa De conflitos humanos Continua assim Aí A gente chega no ponto Do clímax do mangá Que tem que concluir E aí é o ponto Principal do debate E aqui temos ela E o Daikishi No clímax do mangá O que acontece no clímax do mangá? Isso é um spoiler O Daikishi criou ela a vida inteira E o Daikishi Não tinha nenhum Sentimento romântico Pela Arim Não foi desenvolvido isso Ele simplesmente Tinha um sentimento paterno Pela Arim Só que Arim Também não tinha nenhum sentimento Necessariamente romântico Com o Daikishi Ele simplesmente Era um pai e filha Só que ela escolhe Ter um sentimento romântico Pragmático Com o Daikishi E é meio que Não que forçado Mas acontece Num modo estranho Tipo Ela poderia ter Outros tipos de romance Com o moleque Que ela gostava Gostava não Que interagia Enfim Teve até um pequeno romance Com ele Com... Eu não lembro o nome dele Mas tudo faz Aí o que acontece Dá umas brigas Ele também tinha Atração por outra menina E ele começa a sair Com outra menina E acabam se afastando Tendo umas rugas De relacionamento Ela com o menino E eles não dão certo Só que a Arin Quando ela termina o colegial Ela decide Cuidar do Daikishi Igual aconteceu Com o vô cuidar dela Aquele vô lá Que cuidou dela E enfim Como a mesma coisa Que ele fez para ela Ela começa a querer fazer Para com o Daikishi Só que não de maneira Apenas familiar E afetiva No sentido de ela Ficar junto Para não deixar ele solitário Que ele também é um homem Que não vive solitário Não teve relacionamentos estáveis Criou ela Mas também não teve Nenhum tipo de romance Alguma coisa assim E ela assume Para si A missão de ser a esposa dele O que é assim Tipo Como Ela E ela fala para ele Ah eu quero ser sua esposa Eu quero viver com você Eu quero Enfim Cuidar de você Das suas necessidades Né Pela idade Que isso vai avançar Né E também fazer família com você E a gente já sabe Que eles não tem relacionamento sanguíneo Meio que todo mundo aceita Na história né E fica naquele dilema Como diabos O cara cria a menina Desde jovem E do nada Bem Não é do nada Mas De acordo com a autora Se decide Que a Rin Quer um relacionamento romântico Com meio que o pai dela Aí fica nesse racha E o fim de Sagdropas É traumático Por causa disso E muitas pessoas Acabam não aceitando O fim E jogando Toda obra Meio que pro lixo Pra escanteio Ou só aceitando a primeira metade Que é fofinha E falando que depois fica ruim Mas na verdade Não fica ruim Só é um puta De um lema moral Fudido Que ela joga na nossa cara E que a gente Tem que entender Se a gente aceita ou não De acordo com o progresso Do mangá Dá pra você pescar Momentos Onde justificasse Essa conclusão estranha Que seria a Darin Querer um relacionamento romântico Com o Daikishi E todo o processo dela De maturação na vida De adolescente De crescimento De se tornar uma pessoa Dá pra se justificar Que é interessante e válido Ela ter esse tipo de pragmatismo Porque ela é uma pessoa Extremamente pragmática Agora não é um relacionamento afetivo De romance Esse que é estranho E pode se tornar É tipo um casamento arranjado A Arin meio que se arranja E fala Não, vou ficar com o Daikishi E boas E ele aceita O que é meio estranho Por quê? Porque ele cuidou E foi pai dela Ele não é pai dela Mas meio que é pai dela Então não deveria aceitar Ter esse tipo de relacionamento Com ela Então fica Pela parte da Arin Interessante e válido Essa construção estranha De uma personalidade Extremamente pragmática Que quer ceder Sua vida inteira Para uma outra pessoa Que cuidou dela E meio que fez ela Um puta de um reconhecimento Um puta de um respeito E de De uma Uma espécie de Não De sentimento de 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 Querer fazer algo pelo outro De retribuir mesmo Ela tem essa pegada Com o Daikishi De querer cuidar dele De querer ele bem E aí faz todo sentido Que o cara Deu a felicidade para ela E criou ela Agora o Daikishi Em contrapartida Não faz tanto sentido Embora ele seja um homem Solitário Ele criou ela Então não faria tanto sentido Ele aceitar Então Em certo sentido Ficou um pouco incoerente Esse final Agora Agora do ponto Do ponto de sentido Moral Aí já não é tão incoerente Porque Olha É complicado Mas Adolescentes Tudo bem Que ele seja Muito mais velho Que ela Mas não tem nada de errado Entre adolescentes De 16 anos Tanto que não engravidem E façam adequadamente E terem relações sexuais Se um adolescente De 16 anos Quiser ter relações sexuais Com uma pessoa de 20 Entendeu? Aí tudo bem Aí se for 30 Aí já fica um pouco estranho Até Pode ter Ou o contrário Um adolescente Masso sexo masculino Ter relações com uma moça Uma mulher de 30 Também Tem esse dilema É socialmente estranho Mas não é inválido Se for Digamos Ambas as partes Estiverem de acordo É um pouco difícil Por causa da diferença De contexto De vida Onde uma pessoa Tem um contexto Já adulto E a outra pessoa Tem um contexto De vida infantil Com Enfim O ambiente é diferente Então a psicologia é diferente O modo que vê o mundo é diferente Mas Biologicamente Não é incompatível Porque a menina já está Enfim Poder até engravidar Biologicamente faz sentido Moralmente Socialmente É um pouco estranho Mas As pessoas terem repúdio Por causa de uma relação Entre uma pessoa menor E uma pessoa muito mais velha A Arin já é maior de idade Então Está tudo bem O ponto central É o Daikishi Aceitar Ter esse tipo de relação Para com ela Ou seja Uma relação afetiva Romântica Ou Meio que Não sei Mas é Afetiva romântica E aí é muito problemático O que você Aceitaria na obra Se eles não fossem Parentes Talvez Mas o processo De criar ela E de De fato Consumar uma relação Desse Desse tipo É estranho Mas não Não estraga a obra De maneira alguma É um desfecho Daqueles fins possíveis Estranhos Mas não é um fim Que É o como é feito Assim O como não é tão ruim Também O como ele é feito Porque é até Meio justificável Assim Faz sentido Dentro da obra É só um pouco Torto Pelo Enfim A situação A situação estranha E o que eu posso dizer Sobre isso Eu posso dizer Que a gente pode Ter um mal estar E repudiar a obra Só por causa disso De maneira alguma A gente pode ter um mal estar Mas não vai repudiar a obra Por causa disso A obra não é ruim De maneira alguma É um ótimo mangá É muito interessante a história Os personagens são ótimos A interação entre eles É muito boa Os conflitos e ganchos Do mangá são ótimos O traço não é feio É interessante o traço também A narrativa é boa É fluida e tal Tem momentos muito legais E muito lindos no mangá É momentos muito Como eu posso dizer Profundos Assim De interação É realmente muito legal É muito emocionante Tem uns momentos de emoção Assim A flor da pele Conflitos humanos E de Sei lá Tanto de generosidade Assim Várias qualidades Interessantíssimas Que você pode tirar da leitura É um ótimo mangá Não tem como negar E ele não é estragado pelo fim O fim é simplesmente estranho E nos estranha A gente pode por exemplo Pegar um dead note Não sentir mal Com o personagem protagonista Matando todo mundo a rodo Ou Outros dilemas morais diversos De personagens que tem protagonistas Que não são heróis São anti-heróis E matam pessoas Ou são anti-éticos A gente lê Constantin A gente lê Outras obras adultas E não liga Para certos conflitos humanos Ali Não vai repudiar a obra inteira Só porque o protagonista Fez uma coisa estranha Então não faz muito sentido No sentido de análise de ficção Repudiar os ragdrops Por causa do seu final Não faz sentido de fato Ela se analisa E tenta ver a coerência Daquele final Ele não é tão incoerente Quanto poderia ser Ele também não é tão coerente Quanto poderia ser É um pouco estranho E dá um pequeno mal estar Mas É bonito O fim é bonito O fim faz sentido É justificável E é debatível Mas não é o tipo De coisa que você fala Ah, vou jogar fora o mangá Vou jogar fora todo o processo Porque eu não gostei Se você não gostou do fim Tudo bem São dez páginas Que você não gostou Mas Se for para julgar Assim Por causa da sua moralidade De uma coisa Que você não gosta Meu Vai ter que largar muito Se você não gosta de assassinato Se você não gosta de estupro Tipo Berserk Berserk tem estupro Então você não Tem Sodomia Você não gosta de sodomia Você não gosta de relação homossexual Então Direto ou indireto Você não gosta de violência Entendeu Você acha chato Pessoas morrerem Animais morrerem Então você vai abandonar Fumeto Você vai abandonar Berserker Você vai abandonar Claymore Você vai abandonar N mangás E N histórias Porque esse seu dilema moral Bateu de frente Com o que aconteceu na história Assim Então Não é coerente Tudo bem É complicado É complicado Mas Não vale a pena Abandonar uma história Por culpa Do seu Você pode ser crítico Ao Ao como isso se deu A qualidade Do como isso aconteceu Na história E tentar desmontar Fazer uma análise Mas não De maneira Querer repudiar Uma coisa que aconteceu Na história E repudiar a história Como um todo Ou achar Só metade Da história boa Tudo bem Que pode ter um problema Que não é mais tão fofinho Quando ela fica mais adolescente Ou adulta E perde Aquele ar O anime é genial Veja o anime Do sagdrops É só a primeira metade É lindo É absurdamente lindo O anime Em todos os sentidos É um puta anime Aí É isso O dilema maior Do sagdrops É se aquele fim É ou não Válido Ele é válido E pior que ele é válido Ele é Passivo de justificativa E Se a gente repudiar O mangá Em grande parte Vai ser Não por causa Do mangá Por causa Do que aconteceu Mas por culpa De uma besteira Moral nossa Que não consegue Aceitar a diversidade Ou a diferença Por incrível que pareça Por mais que seja bizarro Uma relação Entre uma Uma pessoa Com uma quantidade De idade Com um gap de idade Tão diferente Um do outro E pior ainda Que criou Literalmente A menina E se torna Uma relação romântica Mas Faz sentido Faz sentido Pela personagem Pelarim E o Daikishi É meio complicado De justificar Pelo Daikishi Eu não sei se faz Tanto sentido É um tanto Quanto Ele é passivo Ele acaba Acomodado Nessa situação Tem outros mangás E outros animes Que tratam também Desse tipo de relação Entre pessoas mais velhas E teve uma agora Que teve na temporada Passada O Ushimasu Alguma coisa assim Que tem a mesma pegada E a de uma novel Uma light novel Que tem o mesmo problema Onde um adulto Cria a menina E futuramente Tem um relacionamento Afetivo com ela E eu não sei Nos detalhes Não sei se isso Se torna sustentável Nesse outro anime Ou nessa light novel O anime não teve Teve na light novel O anime não adaptou A light novel inteira Eu não sei se Está justificado Porque tem que ver Se está válido Ali dentro da coerência Interna da obra Mas o Saga Drops Ele vai ficar com alguém Ele vai ficar com alguém Não sei Mas o ponto central é Fechou a história Fechou assim É polêmico Para caralho Mas a obra é boa É muito boa E seja o mangá Seja o anime Eu acho que o anime Acho até melhor Por causa Enfim De algumas outras coisas Que o anime Eleva Grandiosamente Mas o mangá Não tem nada de ruim É um baita De uma história Uma história Muito tocante É muito legal E é isso Essa é a minha review Do mangá Do Saga Drops Com spoilers Muito spoilers Não contei Muitos Os pormenores Do mangá Mas o Mas o central É a conclusão Mesmo Para debater Esse fim Polêmico Mas Extremamente interessante E que sai da caixinha De uma maneira Agressiva Talvez Para quem Não tem uma moral Muito rígida Ou tem essa pegada De agredir a obra Ou de achar Que a obra Deveria ser outra coisa E desejar um fim Outro Do que ela teve E a ideia É você analisar Aquilo que é E não aquilo que deveria ser Ou aquilo que você Quer que seja E aquilo que é Encaixa Mais ou menos E não é perfeito Por causa De alguns furinhos De roteiro É meio forçado Uma coisa ali Uma coisa ali Uma coisa aqui Uma coisa ali Mas se ler Atentamente Dá para fazer sentido E esse é o ponto É estranho É estranho É bem estranho Eu tenho problemas Com isso Como todos vocês Mas tem que tentar Separar mesmo A nossa parte crítica Da parte Que julga a obra Sabe Não A parte crítica Fica Mais a parte moral Do que a parte Que julga a obra Então tentar julgar a obra Pelo que ela é E em todas as estruturas Eu sei que vocês Conseguem perceber O quanto eu fico Meio frustrado Em ter que defender Uma coisa que moralmente É complicado É defender E que eu estou De fato Num paradigma De frustração moral Mas eu estou engolindo a seco Para aceitar E para entender O valor do negócio E é isso E vou acabar o vídeo por aqui Obrigado por me ouvirem E isso foi uma resenha Do Sagdrops Até breve Tchau